E deve aproveitar, não é? Tem muita fazenda. Eles tem bastante pesqueiro aqui, ainda para aquele rio do peixe que a gente subiu ali, tem bastante pesqueiro também. E tem promoção do cinema ali. Promoção do cinema. O centro? É. O combo é 10 reais ali. E está passando o Homem do Norte e o Estrela. Ah, onde tem cinema então? Aqui no centro, ele disse. Ah tá, cinema normal. É cinema, cinema. É que ele falou que faz uma parceria lá. Aqui, né? A arquitetura também quer puxar um pouco para o lado europeu, né? Aham. Holandês? Alemão, né? Esse é por causa da chamele, né? Encheimel. Encheimel. Com licença. E vacuum escharar um pouco para reduzir sertão, garantir da cidade aqui? Aqui, uh... A cidadezinha é gestograda. Uh, vamos lá! É quantos mil habitantes? Que ele falou, hein? 42 mil habitantes Só isso? Tem o dia aqui Tem o dia, tem a noite Mercado dia Não, vi emendinho Ai que delícia E só um, pra grossidade Bola de pouco Mas assim, tipo esse aqui Que é agricultor, né? Talvez pinga-pinga, né? Uhum A cidade é grande Não é tão pequena Né? Ai, 42 mil habitantes Americana tem mais de 200 Mas isso aí é igual o gramado, né amor? Talvez, né? Essa coisa de 42 mil, assim Quando na época de turismo também Diz que dobra lá, né? Sim A cidade é maior No dia Tachando Há um Têm o número Têm o número Têm do produto Têm o número Têm do produto Têm do produto Têm o número Dos Melhorou ali? Baixou a pressão? Mas não está acostumada a andar mesmo, hein? Deus que lindo! Olha que bonitinha! Olha o chiquezinho! Tem que ser mamãe, não está devinando? Olha o chiquezinho! Olha o chiquezinho! Olha o chiquezinho! Olha o chiquezinho! Não tem ninguém! Que bonitinho! Olha o chiquezinho no chiquezinho! Olha o chiquezinho no chiquezinho! Cabeleireiro! Vamos dar uma volta no chiquezinho para ver como é! Olha o chiquezinho! Olha o chiquezinho! Você vê que é um negócio do pet aqui. É bem legal! É pet friends! Mas é bem respeitado, sabe? A questão de quem tem pet Não precisa falar que aqui é dos ricos, né? O surf surf está 49 ali, viu? Mas é barato Sim